Chique 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 Ch Agora a gente conversa com a Thaís Sena, ela que é proprietária do Lepeti e recebeu esse evento também, ajudou na organização. Thaís superou as expectativas, casa cheia, né? Casa cheia, foi ótimo, adorei receber as meninas, elas são lindas, muito simpáticas e as crianças amaram, né? As expectativas foram bem superadas. Pra quem tá assistindo, tá com gostinho de querer mais, vamos contar o que aconteceu hoje aqui? As crianças puderam se divertir, teve um buffet à vontade? Teve um buffet à vontade, vários parceiros nos ajudaram, eu não vou nem citar aqui todos, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém, mas foi uma delícia, uma tarde bem gostosa. Excelente, parabéns e a gente pode esperar mais evento? Pode esperar sim, e elas falaram que elas têm trabalho já programado pra depois que a novela acabar, então em breve elas voltam aqui. Que delícia, então gente, vamos curtir mais. Olha, elas dançaram ao vivo aqui, dá só uma olhada. Como é que foi pra vocês da Lousa Evento participar, coordenar esse evento? Eu acredito que você superou as expectativas, né? Sim, foi um evento que superou, trouxe novidade pra gente, nós temos essa área de organização de eventos infantis, e esse evento veio só reiterar que a gente gosta, que a gente participa ativamente dessa área infantil, né? Então acho que superou todas as expectativas que a gente tinha. Inclusive tá chegando mais evento, eu fiquei sabendo. Sim, nós temos uma grande programação lá, no mês de julho temos a colônia de férias que é esperada, já tivemos outras duas no ano passado, né? E agora estamos indo com a proposta aí, com um monte de novidade, e temos a parte do clubinho também que acontece no Goiânia Shopping, que é só programação infantil. Então, tá sempre vindo novidades na área infantil. A gente já é parceira da Loja Tralala, já tem alguns anos, pra gente é uma honra, né? Porque a Loja Tralala tem uma tradição muito grande no mercado goiano, e nós somos parceiro da Loja Tralala, as meninas hoje se produziram no salão, se produziram no Fanny Hair, e depois a gente veio pra cá pra produzir as crianças do evento. Foi maravilhoso, é sempre um prazer estar trabalhando com a Dani da Tralala, com a Camila da Loja, aqui no Lepeti, né? Nós, a Daniela Dias, fotografia infantil, nos sentimos muito honrados de estar aqui neste evento. O que você achou de participar desse evento, Star Day? Acho que foi muito legal, divertido e diferente. Deu pra você chegar pertinho da Chiquitina? Daí, eles tiram foto da gente com elas. Qual que é a sua preferida? Eu não tenho preferida, as duas estão muito... As três? As três estão muito legais. Ah, eu achei muito legal, porque a Chiquitina tem muitos fãs, muitas pessoas gostam bastante das meninas. Qual das três é a sua preferida? A Raíssa. Por quê? O que você acha nela diferente? Porque eu acho ela mais legal e mais divertida. Muito legal, era o meu sonho encontrar com uma delas. E agora eu consigo ver as três e tirar foto. Qual das três é a sua preferida? Ah, a Raíssa, a Cintia ou a Lívia? Raíssa. Por quê? Eu acho ela mais legal, mais animada. E você gostou da loja Tralala, ter trazido elas? Sim, muito. Eu achei muito legal. Por quê? Você ficou perto da Chiquitina, tirou foto? Tirei bastante, eu brinquei muito, eu segurei a mão delas. Qual das três você gosta mais? Eu gosto da Cintia. Eu amo a Chiquitina! Gente, olha só que delícia! Eu estou com a Chiquititas no Starday, promovido pela loja Tralala. A galerinha foi ao delírio quando essas meninas chegaram. Gente, é uma loucura. Como é que é isso pra você, Lívia? Chegar aqui em Goiânia, ver tanta criança que curte o seu trabalho. Eu acho que é muito gratificante, né? Porque a gente passa dias, horas gravando a novela. E é muito bom ver que a nossa novela está sendo reconhecida. Que as crianças têm um grande carinho por nós. Bom, ver as crianças dançando com você, se acompanhando. Eu vi que você gosta, viu, de dançar. É, muito bom dançar, a gente adora. Bom, o que é mais divertido? Gravar ou dançar? Os dois. Eu amo os dois. Bom, pra criançada que ama vocês de paixão e que quer saber Ah, eu queria ser como a Chiquititas. Qual o conselho que você dá? Bom, tem muita gente que quer ser atriz igual nós, que ser uma Chiquititas. Mas Chiquititas tem que ser órfão, né? Mas nem todo mundo é, infelizmente. Eu acho que todo mundo tem que seguir o sonho, correr atrás daquilo que quer. E nunca desistir, que eu acho que é o mais importante. É verdade. Fazer tarefa de casa, estudar, é Chiquititas, mas não deixou de ser criança. Cumpre todas as obrigações. Com certeza. A gente tem que estudar bastante, porque o conselho do telar fica em cima. A gente não pode tirar nenhuma, minha nota baixa. Olha só, eu conheci a sua mamãe, hein? E olha, todas as mamães estão por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver algumas. Vem aqui pra gente mostrar. Vem cá, as mamães. Olha as mamães. Vem cá um pouquinho, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pegando os bastidores aqui, gente. Meio que ao vivo mesmo. Olha que legal. Vamos apresentar, vamos apresentar. Essa aqui é minha mãe. O nome da mamãe? Sandra. E a sua? E a minha é Pia, aquela dali. Vamos chamar a mamãe da outra. Vem cá, vem cá, Flor. Vem, vem, corre, Rosana. Apresentando aqui. Sabe o que é legal nisso a gente mostrar? Que vocês estão sendo acompanhadas pelas mamães, né? Apresenta a sua mamãe. Minha Rosana. Prazer. Gente, o que é legal é que elas realmente são acompanhadas, né? Tem todo esse trabalho, essa estrutura. Deixa eu pegar uma mamãe aqui? Deixa eu ficar no meio aqui? Deixa eu pegar uma mamãe aqui? Mamãe, me fala. Como é que é fazer esse acompanhamento? É, é muito gostoso. A gente vê um filho feliz, né? Muito bom. Gente, elas estão tudo emocionadas. Elas ficam babando também. Fica torcendo, batendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Vê a gente na televisão e fala. Filho! É isso aí. Tem os pais, os avós também. Os meus avós, eles ficam muito emocionados. Eles gostam de me acompanhar, tudo que é lugar. Assistem a novela todos os dias, não perde nada. Gente, pai, mãe, tudo igual. Eu tenho uma mãe que ela é de Goiânia, a Dani. Vem cá. Ô, Dani, corre, corre. Gente, a Dani estava fugindo. Falou pra mim, não vou gravar. Eu falei, eu vou te pegar, Dani. Pera aí. Dani, vem cá. Chega aqui pertinho da gente. Fica aqui do ladinho. É ao vivo assim mesmo, gente. Dani, tem a filha da Dani aqui. Como é que chama? Vamos chamar? Então, eu tenho uma oficial que é a Duda e tem a Raíssa. Vem cá. Isso é filho demais nesse recinto, viu, gente? É muita criança por metro quadrado aqui. Vamos conversando aqui enquanto isso. Pra você, como tá sendo trazer chiquititas, a loja Tralala, que já tem um carinho muito grande, né? Sempre tá promovendo coisa interessante aqui em Goiânia. Como é que tá sendo essa experiência? Então, elas já são da família Tralala. A Raíssa já é a segunda vez que ela vem. A gente acabou criando um laço de amizade muito grande, assim. É uma querida. E a Cíntia e a Lívia, a gente se conheceu já em São Paulo. E receber elas aqui hoje é um prazer enorme. E poder proporcionar isso pras clientes, eu acho assim, é uma realização. Porque Goiânia não tem, né? É muito esse tipo de evento. E as crianças ficam enlouquecidas, assim. Do dia que a gente começa a falar que vai ter, o telefone não para, o WhatsApp. Hoje a gente... Eu acho que ela nem atendeu o WhatsApp hoje, gente. Nem telefone, nem nada. Gente, não dava mesmo, assim. Mas a gente faz com tanto carinho que até a hora que a Thaís ligou do Lepetidane, não pode pôr mais ninguém. Eu, como assim? Mas o telefone tá tocando sem parar. Então, assim, a gente já tá prevendo uma segunda edição aí do estádio. Porque a vontade que a gente tem realmente é, tipo, fazer assim no Serra Dourada. Que maravilha. Vai vir muita coisa boa por aí. Pra quem tá assistindo agora o nosso programa e quer acompanhar-se de perto, quer tá vestindo roupa tralala, porque as meninas aqui todas vestem, né, meninas? Qual que é o endereço e o telefone? Então, a loja fica na Galeria 1, no Setor Oeste. O telefone é o 3215-5849. E o nosso Instagram, que é legal pra acompanhar, pra ficar por dentro das novidades dos próximos eventos, é arroba loja tralala. Gente, tá bombando. Tem muita gente ainda querendo abraçar, beijar. Não saiu nenhuma criança daqui sem tirar foto. Vamos dizer isso, vamos ser bem claros e justos, né? Isso. E as meninas estão doidas pra brincar. Agora vai ter uma super gincana. E vamos ver a turma de qual das três vai ganhar, hein? Gente, então vamos encerrar, então, mandando beijo pra essa galerinha que é apaixonada na Chiquitita. Beijo! Eww aí Eww 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho